A febre do nilo ocidental é infecção viral transmitida por meio da picada de mosquitos comuns, principalmente do gênero Culex, a doença originária do Egito. Cerca de 80% dos casos em humanos não apresentam sintomas. No entanto, 20% dos casos apresentam sintomas semelhantes ao da gripe, como febre, fadiga e dores musculares. E menos de 1% dos humanos infectados ficam gravemente doentes. No Piauí, dois casos da doença foram notificados. No entanto, apenas um foi confirmado. Nós temos um caso confirmado, que é o caso de Aroeira do Itaim, que o paciente já está em fase de recuperação, por sinal. E temos agora um caso que já foi informado aos sistemas de vigilância, um caso suspeito. Mesmo diante dos casos, a supervisora explica que o Piauí não está em situação grave. Nós temos alguns casos isolados, que o que é de concreto? Um caso confirmado e um caso suspeito. São casos apenas isolados, não é uma situação endêmica, nem uma situação de epidemia. O que é importante a gente ressaltar é que todo o sistema de vigilância, vigilância ambiental, vigilância epidemiológica, já estão em situação de alerta, que é como reza o protocolo. E a Secretaria de Estado, junto com os municípios, já estão em articulação para enfrentar toda essa situação e, principalmente, a gente pesquisar e ter a confirmação ou não desse segundo caso. Para evitar o contágio, algumas medidas preventivas devem ser adotadas. As pessoas possam estar usando repelente, principalmente as pessoas que possam se encontrar em locais que tenham muitos mosquitos, aglomerações de mosquitos, um grande número de mosquitos. E as pessoas possam usar repelente, cobrir melhor o corpo com roupas de manga e, principalmente, ter esse cuidado no início da manhã, que é quando tem maior número de mosquitos, e no final da tarde. Mas, mais do que se prevenir em relação à questão do cuidado com o uso de repelente, é cuidar do lixo doméstico para que não favoreça, não tenha um local que favoreça a proliferação dos mosquitos, porque aí eles podem estar transmitindo não só a febre do nilo ocidental, mas outros agravos também.